Quero ler um texto para uma rápida reflexão, que se encontra em Juízes, capítulo 7, versículo 2. Quero falar um pouquinho hoje sobre a lógica de Deus. A história de Gideão é pregada há muitos anos em trabalho de jovens, em congressos, é uma palavra boa de falar. Mas eu quero hoje trazer para nós pensarmos um pouco sobre a nossa lógica e a lógica de Deus. O Senhor disse a Gideão, você tem guerreiros demais, se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. O Senhor, porém, disse a Gideão, seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse, separa os homens em dois grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelharam e põe a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, com esses 300, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. mande para casa os demais. Versículo 12 agora, pule lá para o versículo 12 que diz, os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Amém, irmãos? Podem sentar, meus queridos. Meus amados irmãos, quando nós falamos de coisas espirituais e Deus está no meio disso, quando nós falamos de coisas lógicas, matemáticas, de coisas que fazem parte de uma soma, de um propósito, de um projeto, de algo que nós podemos determinar, eu não sei se você consegue viver a sua vida depois de conhecer Jesus só pela lógica. Porque há pessoas que mesmo depois de conhecer Deus, de conhecer Jesus, ele ainda tenta viver só pela lógica. Por isso, às vezes nós nos decepcionamos diante dos resultados, por isso que nós, às vezes, nos assustamos diante das circunstâncias, nos sentimos, às vezes, desconfortáveis diante de alguma situação, quando alguma coisa não sai bem do jeito que nós planejávamos. Mas, quando eu leio a história de Gideão, eu vejo um homem que Deus chamou para que ele experimentasse algo totalmente fora da lógica. porque a história de Gideão, ela se tornou tão conhecida, virou livros escritos, se tornou cânticos, se tornou filme, porque é algo que, para acreditar nisso aqui, tem que ser crente mesmo. Tem que ser crente. Porque se não for crente, a gente não vai acreditar que isso foi fato, foi verdadeiro, foi real. que um homem chega ao ponto de ter essa comunhão com Deus, de Deus trabalhar com ele tão profundamente, de colocar ele em uma, em algo tão difícil de você compreender, de você entender, a razão, o motivo, por que que Deus agiu desta forma com ele. Mas eu quero dizer a você, quando Deus está no controle das coisas, ele chama Gideão lá, sozinho no lagar, malhando o trigo, você conhece a história, ele estava malhando o trigo no lagar, quando Deus chamou ele, foi lá, ele faz todas as provas necessárias, para que ele pudesse entrar no desafio de Deus, ele faz algumas provas com Deus, e Deus vai respondendo as suas provas, conforme ele vai fazendo, mas daí chega no dia, que Deus diz, Gideão, agora, você fez todas as provas, já mostrei para você, algumas realidades, você viu, quem eu sou, agora, eu quero dizer que eu vou assumir o controle disso aqui, quantos querem que Deus assume o controle da sua vida? Eu creio que eu estou pregando para pessoas que tem experiência, de que nem sempre, dá para contar com números, que nem sempre, dá para confiar em resultado, que nem sempre, o exame vai dar certo, não é doutor Eduardo? O Eduardo faz exames ali, tem, às vezes as coisas que estão ali, é lógica, tudo que está ali, é lógico, foi pesquisado, foi feito, está ali, mas eu quero dizer a você, nós não podemos nos inclinar, diante da lógica, nós não podemos nos conformar, diante da lógica, e dizer, isso é o que vai acontecer contigo, e ponto final, essa vai ser a sua vida, e ponto final, você está limitado, por diversos tipos de situações, e você tem que se conformar, a isso, e pronto, não irmãos, eu quero dizer a você, que em Deus, se abre um leque, no mundo espiritual, que não tem como, nós definirmos, o que que vai vir depois, o que que Deus fará depois, qual será o próximo passo, e é interessante, que a Bíblia Sagrada, no texto 12, no versículo 12, que eu li, diz a Bíblia, que o exército de Midian, de Amaleque, eram tantos, que estavam espalhados, no deserto, como gafanhoto, isso é número, é número, Israel tinha 32 mil soldados, Deus caminha conosco irmãos, Ele caminha com você, Ele caminhou com Israel, a história de Israel, não é baseada, em sua capacidade, nunca foi, a história de Israel, nunca foi baseada, em sua capacidade humana, em números, porque Israel, é uma coisinha de nada, lá no meio, de inimigos cercados, para todo lado, sempre, quem olha para Israel, lembra de Deus, ei, que quem olha para nós, possa lembrar de Deus, aleluia, que quem olhar para você, e ver as suas realizações, as suas conquistas, e quem você é, possa lembrar, não pode, isso é só Deus, na vida desse homem, é só Deus, na vida dessa mulher, é só Deus, na vida dessa família, é só, poderia ser Deus, não tem como, Ele chegar onde chegou, se não fosse Deus, na vida dele, ali, há pessoas, que estão aqui, nesta noite, aleluia, nessa reunião, que podem, nessa noite, dizer, eu tenho que glorificar a Deus, por causa disso, e o Senhor, Ele vai tirando, de Gideão, aquilo que Ele, confiava, porque, quer queira, quer não, irmãos, números, geram uma confiança, números, geram uma estabilidade, a Bíblia Sagrada, diz que, Davi contou o povo, tem ali, umas questões teológicas, primeiro, o diabo, encheu o coração de Davi, para contar o povo, depois, Deus manda Davi, contar o povo, mas o coração de Davi, já estava cheio, de uma arrogância, ele queria saber, quantos homens, ele tinha, para saber, até onde ele poderia chegar, e você não vai chegar, aonde você quiser, por causa do que você é, ou por causa do que você tem, Deus te levará, até onde ele quiser, baseado no seu poder, baseado na sua capacidade, de prover recursos, baseado na sua capacidade, de abrir portas, baseado na sua capacidade, de colocar você, diante, de circunstâncias favoráveis, e de fazer você, ser abençoado, mesmo em meio, de grandes dificuldades, ou em meio de crises, escute irmãos, quando a conta, a conta não bate, porque, Deus estava dizendo, para Gideão, para Gideão, tem muita gente, com você, a linguagem é humana, a linguagem é essa, nossa, é número, Deus usa uma questão, de número, Deus diz, Gideão, tem muita gente, contigo, aí Gideão, olha lá para o inimigo, e diz, mas não pode, não tem muita gente, não fechava, a conta, olhava lá, para o outro lado, o adversário, era muito mais forte, muito mais resistente, era muito mais gente, e Deus disse, não, meu filho, tem muita gente, contigo, essa batalha, o meu nome, vai ser lembrado, e não de vocês, aleluia, nessa prova, o meu nome, vai ser lembrado, quando acabar essa guerra, ninguém vai falar, de vocês, todo mundo vai falar, de mim, do Senhor, ei, será que você pode, nessa noite, receber essa palavra, profética, de que nessa, sua dificuldade, na sua prova, no seu futuro, ninguém vai lembrar de você, mas vai lembrar de Deus, e eu quero dizer a você, irmãos, eu quero que Deus, seja lembrado, na minha vida, importante, não é, que você apareça, mas que Ele apareça, e que todos digam, você é um milagre, sua vida, é um milagre, o que você é, é um milagre, o Senhor, busca ser glorificado, na nossa vida, procura ser glorificado, em quem nós somos, e naquilo que nós vamos conquistar, parece que Deus, estava, falando, de pouca diferença, Gideão, tem muita gente contigo, como quem diz assim, vamos tirar mais uns mil, aí, tá bom, mas Gideão, não tinha nem ideia, de onde Deus ia chegar, ele não tinha nem ideia, do que Deus ia fazer, de tudo que Deus, estava para fazer, às vezes, nós não temos ideia, de tudo que Deus, está para fazer ainda, talvez, ele entregou, a primeira palavra, a primeira mensagem, o processo começou, mas você não sabe, onde Deus, vai parar, aleluia, está pronto, está pronto, para ir até onde Deus, deseja que você vá, está pronto, para enfrentar, o que tiver que enfrentar, para experimentar, o que Deus, quer entregar, nas suas mãos, a experiência, que Deus quer te dar, então, disse o Senhor, a Gideão, com esses, com esses trezentos, lá no final, já, se conferir, a conta, irmãos, ela não fecha, algumas vezes, Deus, já fez isso, em coisas, em situações simples, e em situações adversas, em situações simples, e descomplexas, mas também, em situações complexas, Deus agiu dessa maneira, a Bíblia fala, em segundo reis 4, 42 a 44, fala sobre a crise, que Israel viveu, e, a crise foi tão grande, a fome apertou, os profetas, estavam passando dificuldade, e, Deus mandou um homem, de Baal Salissa, trazer, 20 pães, para 100 homens, e, quando chegou lá, com os 20 pães, o moço, contou os homens, e contou os pães, e disse, não adianta, eu colocar esse pão, na mesa, o pessoal, vai ficar, vai ficar faltando, não vai dar, mas, Eliseu, que conhecia o Deus, que não tem lógica, ele disse, sirva o pão, meu filho, sirva o pão, quando ele serviu o pão, diz a Bíblia, que todos se saciaram, todos se alimentaram, com abundância, e sobrou o pão, porque a lógica, de Deus, não é a nossa lógica, irmão, onde você, pensa que vai faltar, eu não estou falando, só, de questões materiais, não estou falando, só de dinheiro, eu não estou falando, só disso não, mas, nas áreas, que você pensa, que vai faltar, Deus é poderoso, para prover, e você vai fazer a conta, e não vai fechar a conta, não vai fechar a conta, do que Deus, quer fazer, nós precisamos, crescer, em confiança, crescer, em esperança, crescer, em saber, que o Senhor, Deus, é poderoso, para agir em favor, daqueles, que esperam nele, esse texto, é lindo, a Bíblia diz, que o Senhor, tem prazer, ele trabalha, por aqueles, que nele, esperam, ele tem prazer, de trabalhar, por aqueles, que nele, esperam, se conferir, a conta, ela não, não vai fechar, mas não importa, se a conta não fecha, importante, é que na lógica, de Deus, nós vamos viver, coisas diferentes, daquelas, que nós estamos vivendo, irmãos, olhem bem, e entendam comigo, o Senhor, ele dá uma oportunidade, na primeira oportunidade, que ele dá, ele diz o seguinte, quem estiver, com medo, e assustado, pode deixar, este monte, voltar para casa, e as vezes, a gente está esperando, o que, que a maioria, vai fazer, e a Bíblia Sagrada, diz, que vinte, seis mil homens, voltaram, da primeira, da primeira decisão, da primeira decisão, vinte, dois mil homens, voltaram atrás, não quiseram continuar, de trinta e dois, vinte e dois mil, voltaram, e talvez, alguns, ficavam olhando, para o outro, e pensando, vamos ver, o que que o outro, decide, para eu também, decidir, irmãos, as vezes, o medo, uma das coisas, o medo, a insegurança, nos impede, de ter experiências, profundas, com Deus, esse medo, essa insegurança, de dar o próximo passo, de ir a frente, nos impede, de experimentar, o que Deus, vai fazer depois, quantas vezes, que por causa, de medo, e insegurança, nós freamos, travamos os pés, e dizemos, daqui, eu não consigo, ir mais para frente, não dá para ir, e eu quero dizer a você, talvez, as maiores experiências, estarão no próximo nível, estarão, na próximo, no próximo passo, que você der, talvez, o que Deus tem, para fazer de maior, na sua vida, está, nessa decisão, de você, ir um pouco além, esses 22 mil, que voltaram, para casa, eles simplesmente, tiveram, não houve uma, não houve um desafio, de Deus, apenas o Senhor, falou, qual é o sentimento, de vocês, o que que se passa, no coração agora, o que que vocês, estão sentindo, e Deus estava dizendo, se vocês quiserem, obedecer, o sentimento, de vocês, pode voltar, o que que passa, no seu coração hoje, qual é o teu sentimento, o que está passando aí, o que que está passando, agora, na tua mente, no seu coração, e talvez, você esteja, nessa noite, recebendo, uma proposta de Deus, o que que você quer, você quer ir para frente, desafiar, o desconhecido, ou você quer, voltar atrás, daí mesmo, e não quer, mais ter experiência, nenhuma, comigo, porque se você, quiser voltar, irmãos, Deus respeita, às vezes, a nossa vontade, mas tem uma coisa, tem muita coisa, para acontecer, ainda, aleluia, que você, não vai experimentar, se você, obedecer, certos sentimentos, que passam, pela cabeça, e voam, sentimento, é momentâneo, passa, rápido, no outro dia, já acorda, com outro sentimento, só que as decisões, que nós tomamos, enquanto esse sentimento, está na nossa cabeça, eles vão mudar, o nosso futuro, existe pessoas, que no momento, de crise, estava agora mesmo, mandando uma mensagem, para alguém, que estava dizendo, pastor, estou apavorado, estou mal, estou ruim, minha vontade mesmo, agora, é tirar minha vida, e eu disse, se você, der lugar, a esse sentimento, a sua mente, se alimentará, disto, que você, vai dar, para ela, se alimentar, mas se você, declarar, dentro de você mesmo, não, Deus, tem coisas melhores, para a minha vida, amanhã, então, você, vai ver, Deus, trabalhando, nas suas questões, naquilo, que está, para acontecer, amanhã, por isso, 22 mil, saíram, voltaram, para casa, Deus, tirou com eles, não, tem problema, Deus, conhece o coração, Deus, o que estava, acontecendo ali, queridos, e se a gente, parar, para pensar, quando o Gideão, ele, ouve, ele, começa a perceber, que houve um movimento, e 22 mil pessoas, se movimentaram, de volta, para casa, eu creio, que ele ficou, assustado, mas não estava, nem começando ainda, Gideão, ouve do Senhor, meu filho, tem muita gente, contigo ainda, tem muita gente, faz o seguinte, leva eles, para a beira do rio, você não vai ler, na Bíblia, e nenhuma vez, na Bíblia, instrução, do exército de Deus, dizendo, quem beber a água, não pode ir para a guerra, só essa vez, nunca mais, nunca mais, Deus fez um teste, desse aqui, para alguém, sabe por que razão, naquele dia, era um dia diferente, esses 300, que sobraram, quem beber água na boca, serve, quem se ajoelhar, para beber água no rio, não vai servir, meus irmãos, esses 300, esses 300, eram tão especiais, Deus estava, olhando para eles, colocou tudo, num filtro, e agora, esses 300, eles estavam, realmente prontos, e o Senhor, entregou 300 homens, a Gideão, mas o que mais, eu acho mais bonito, é o Senhor dizendo assim, o Senhor disse a Gideão, com esses 300, eu, o Senhor não disse assim, com esses 300, tu, não, com esses 300, eu, com os 32 mil, seria tu, mas com os 300, será eu, o que que você quer, você ir, ou você quer que Deus, assuma e diga, eu vou, eu vou por você, com esses 300, Gideões, eu, vou, na frente, aleluia, eu, eu quero, encerrar, eu vou orar, mas, o Gideão, deve ter pensado, 300 homens, é muita gente, naquele deserto, e quando Deus, diz assim, agora, pegue as armas, que eu, que eu vou preparar, para você, cântaro, na mão, tocha acesa, não tinha espada, não tinha flecha, não tinha lança, não tinha nada, Deus, desarma o exército, dos 300, Deus, dá tochas, e Deus, dá, é, cântaros, Deus, dá uma buzina, na mão deles, vocês vão fazer barulho, quebrar a tocha, e deixa o restante comigo, nessa noite, eu creio que eu vim, nessa reunião, para profetizar, para alguém, que está nesse culto, você fará muito pouco, você fará muito pouco, para, conquistar, aquilo, que está te atribulando, te preocupando, o Senhor, vai pelejar, por você, e nessa noite, eu quero, que essa noite, seja profética, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, aquilo, que te preocupa, aleluia, o Senhor, quer te dar, uma resposta, nesta noite, como deu para Gideão, com esses 300, eu irei, e pelejarei, por vocês, e vou dar, vitória, para Israel, ei, é só, sobrou pouco, pastor, o que eu tenho, é pouco, a minha esperança, é pouca, o meu recurso, é pouco, mas eu quero dizer a você, entrega, isso que sobrou, ao Senhor, e diga, Senhor, eu não quero lutar, com a minha própria força, eu quero que o Senhor, peleje por mim, irmãos, nós temos que ir nesse século, 21, século de, ceticismo, de incredulidade, um século, de tudo, eu estava conversando hoje, aqui, com o pastor Neemias, aqui de manhã, na escola dominical, de alguns acontecimentos, extraordinários, que a gente se ouvia, muito comumente, e as vezes, a gente vai tendo, tendo tudo, tão ao alcance da mão, a gente vai tendo, tudo tão fácil, de se conquistar, de se alcançar, que a gente vai esquecendo, que o céu, aleluia, o céu, está, à disposição, dos filhos de Deus, que o céu, é capaz ainda, esse, estou falando aqui, de uma guerra, lá no antigo testamento, em uma distância enorme, da nossa época, em uma distância enorme, da nossa cultura, só que o Deus, daquela cultura, é o Deus, dessa cultura, o Deus que pelejou lá, ele peleja aqui, de forma diferente, com outras maneiras, e outras necessidades, mas ele não mudou, ele continua o mesmo Deus, eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar, meus queridos, aleluia, quando Gideão, ele está lá, na dúvida, ele ficou apavorado, primeiro ele pergunta, uma pergunta simples, quem quiser voltar, volte, está com medo, temorizado, volte, depois ele faz, um teste físico, mas depois, o pavor, bate nele, e o Senhor, disse para ele, Gideão, vai lá, no arraial do adversário, e ouve, o que eles estão falando, de você, ouve, o que eles estão, dizendo, a teu respeito, quando ele foi lá, e chegou, do lado de uma tenda, eles estavam, lá dentro, daquela tenda, do inimigo, conversando, sobre a vitória, de Gideão, eles acreditavam, mais na vitória, de Gideão, do que ele mesmo, o adversário, estava temorizado, por causa dele, e ele, estava temorizado, por causa do adversário, eu quero dizer a você, já se conversa, meu irmão, no mundo espiritual, sobre a vitória, que Deus está preparando, para você, aleluia, oh glória a Deus, já se conversa, no mundo espiritual, sobre a vitória, que Deus quer dar, para a sua família, para a sua casa, e nesta noite, em nome de Jesus, você não pode, em nome de Jesus, cair, em descrédito, você não pode, de forma nenhuma, deixar bloquear, a sua mente, ser influenciado, por sentimentos, você precisa, deixar que a fé, te dirija, você precisa, deixar, que a sua fé, seja, nessa noite, fortalecida, animada, porque você vai, sair daqui, e esta vitória, não é, você que vai, pelejar, Deus quer assumir, essa batalha, por você, eu quero, nessa noite, fazer uma oração, por pessoas, que estão, nessa reunião, que tem uma batalha, travada, dentro da sua casa, na sua família, que tem uma batalha, travada, na sua vida espiritual, ou na sua vida, física, espiritual, mental, familiar, eu quero orar, por você, nessa noite, por pessoas, que querem, Senhor, eu confio, que tu podes, pelejar, dentro da minha casa, por mim, se tiver alguém, nessa noite, que está, nessa reunião, e quer dizer, Senhor, assume, Senhor, o controle, daquilo, que eu já perdi, o controle, não tem como, sozinho, eu não vou, conseguir vencer, se você, quer, nessa noite, pedir a Deus, que te ajude, eu quero orar, por você, aqui, nessa noite, aleluia, enquanto os meus irmãos, estarão cantando, eu convido você, a sair do seu lugar, e receber uma oração especial, da igreja, nessa noite, o Deus, quer assumir o controle, na sua casa, Deus, quer assumir o controle, lá onde você trabalha, Deus, quer assumir o controle, no seu casamento, Deus, quer assumir o controle, onde está a administração, com seus filhos, em nome de Jesus, a vitória, é sua, meu irmão, aleluia, bendito, seja, o nome, do Senhor, nosso Deus, eu sinto, nessa noite, o Espírito Santo, dizendo a alguém, porque que você olha, só para você mesmo, olha, só para você mesmo, só para a sua capacidade, só para o que você tem, oh glória a Deus, aleluia, diz o Senhor, para vocês, vocês não vão voltar, envergonhados, eu vou honrar vocês, nesta cidade, diz o Senhor, prepara o teu coração, para uma virada, nessa cidade, vou fazer algo, tão diferente, diz o Senhor, que o sorriso, vai vir, sem vocês, esperarem, vai vir, um tempo, de cantar, vai vir, um tempo, de alegria, tão grande, vocês, pensam, que serão, envergonhados, diante da família, não vão ser, diz o Senhor, honrarei, vocês, neste lugar, o meu recurso, é maior, do que vocês, podem imaginar, por isso, assim, diz o Senhor, descanse o coração, e durma em paz, diz o Senhor, aleluia, bendito seja, o nome de Jesus, eu sinto Deus, nesta casa, eu sinto o Espírito Santo, trazendo nesta noite, renova, corações, que é questão, nós, nós declaramos, em nome de Jesus, que haja, o fortalecimento, no alto, que o céu, venha sobre o Espírito, estende a Tua mão, aleluia, do que peleja, nossos peleões, do que entra com providência, em nome de Jesus, Deus é contigo, Deus é contigo, filha, aleluia, 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 aplauda o Senhor com alegria, e diga pra Ele, eu creio, Senhor, Tu és maior do que os meus olhos podem ver, Tu és maior do que a minha mente pode imaginar, aleluia, oh glória a Deus, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, guarda no teu coração, Deus está fora da lógica, não imagine Deus pela sua lógica, a calculadora não vai dar certo com Deus, a conta não vai fechar com Ele, aleluia, os resultados não serão aqueles que a calculadora apresentou, os resultados não serão aqueles que a lógica apresentou, eu creio que você veio nessa reunião essa noite, porque o Senhor quer tirar você da lógica, e te colocar dentro do propósito dEle, ei, aleluia, veja quando eu digo umas coisas doidas, qualquer calculadora, um mais um é dois, mas na de Deus não, não é de Deus, se Ele quiser, o resultado será outro, amém, aleluia, levante as suas mãos para o céu, eu desejo que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos, que Deus guarde, querido irmão, o emprego que Ele te deu para sustentar a sua família, a empresa que você administra para Deus, o veículo que você viaja todos os dias, seja guardado pelas mãos do Senhor, e a graça do Senhor, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém, vou em paz queridos, e o Senhor vos acompanha em nome de Jesus, e o Senhor vos acompanha em nome de Jesus, e o Senhor vos acompanha em nome de Jesus, e o Senhor vos acompanha em nome de Jesus, e o Senhor vos acompanha em nome de Jesus, Tchau, tchau. 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 Tchau.